Bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer um vlog, o vlogão do meu dia Vlogão da segundona Nossa gente do céu Ninguém merece a segunda, né? A segunda é dia de preguiça Mas, como hoje eu tô de folga, ó Como vocês podem ver Hoje eu vou fazer uma faxina Quero que vocês me acompanhem, tá? As crianças ainda estão dormindo Eu vou acordar elas pra dar café da manhã Tá bom? E vou iniciar a faxina, tá? Espero que vocês gostem Já deixa o like aí, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal Fica aqui embaixo do vídeo Espero que vocês gostem de passar o dia comigo de novo Mais um dia, graças a Deus Porque eu tô amando passar o dia com vocês, tá bom? Um beijo Vamos começar, né? Bora lá Bom dia Bom dia, Lulinha Bom dia, Maria Oi Bom dia Bom dia, meu amor Bom dia Ai, que preguiça, mãe Bom dia, tu filha Mas acorda, Zá Colocando esse pepejão na boca Mas como assim, meu Deus? Oh, meu amor Aqui, ó Bom dia pra mamãe Cadê o bom dia da mamãe? Bom dia, meu amor Vamos levantar Tomar café da manhã Vamos te trocar Vamos Vamos te tocar, mamãezinha Fala oi pros meninos Fala oi, gente Oi O quê? Minha riqueza Vida da mamãe Ai, gente Como a gente ama Esses pacotinhos Não ama? Oxi 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 O quê? Oxi Ó, que bagunça Tá aqui, ó Mamãe tem que organizar tudo Você vai deixar a mamãe organizar hoje? Hã? Ou você vai querer colinho? Oxi O quê? Teus uicinhos Oi Ai, tá faltando um monte de uicinho lá Linda Quarto Vencer Ch segregar便 Mas Cu двигat栄 Quarto Exo Sim Quarto Quarto Se pussy Quarto se Quarto onto Quarto 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 aggan O que você quer comer? Um pãozinho bangotoso, filha? Um pãozinho bangotoso? O que você quer comer? Um pãozinho bangotoso? É, esse daqui, ó. Ai, que delícia. Eu amo o bisaguinho, mamãe. Eu amo, gente. E você, filha? Eu tô vendo aqui se eu vou comer essas bolachas. Vamos comer um pãozinho na chapinha? Tá, mamãe? Tá, mamãe. A mamãe vai fazer, então. Vou fazer, gente, na lancheira um pãozinho pra gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tomamos nosso café da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, né? Vamos encarar o quintal. Ó, tá sujo, gente. Tá tudo sujo, ventou muito, sabe? Só carvão. Vamos lavar, né? A menina ali na sala, assistindo TV. Oi, oi minhas princesas. E eu já volto aí, tá bom? Perfeito. Lavar o quintal. Vocês gostam de limpar a casa? Ai, eu não gosto muito, né? Mas fazer o quê? Tem que limpar o nosso carvão. Olha aqui, quer ver? Tô mentindo pra vocês. Olha lá. Ali, ó. Só carvão, gente. Não sei, sabe? Tem gente que tem fogo no facho e taca fogo no mato, sabe? E daí faz uma carvãozera. Aí só obra pra quem? Pra quem? Faz dois dias que eu lavei o quintal, gente. Não era pra estar nessa situação. Mas fazer o quê? Infelizmente, né? Não tem o que fazer. Então, bora lá lavar o quintal. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 A gente pode limpar, 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 limpar todo dia a cozinha. Sempre suja. O chão, sempre vai com o brinquedo jogado. Não adianta. Criança é criança, né? Agora elas estão lá brincando na garagem. Eu vou levar vocês lá pra gente dar uma espiadinha nelas daqui a pouco. Deixa eu levar essa louça. Essa loucinha. Vamos lá. E aí 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 Bom, meninas Agora nós vamos almoçar. Né, Maria? Aham. A gente vai comer. Esse paratinho tá feito. Hum, que delícia. E daqui a pouquinho eu volto pra gravar mais pra vocês, tá? Da nossa rotina e da minha faxina. Não é, Maria? Sim, a faxina do dia a dia. Mãe. Eu vou comer... Mas não. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ó, meninas, como ficou o quartinho delas, ó. A porta. Aí ficou o balcão, ó. O quartinho, ó. O berço do lado. Viu? Ficou bem gostosinho. Agora partiu pro outro quarto. Maria, Sofia, aqui na janela. Cadê vocês? Oi. Oi. Fala oi aqui, ó. Mamãe, mamãe tá limpando aqui. Eu já volto. Eu já volto. Vai lá brincar lá, ó, no tapete, vai. Ai, você vai brincar no desconto. Onde? Hum, que lindo. Tchau. 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 Se inscreva. 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 Gente, ela está uma tatuzinha sua. Pronto? Pronto? Vamos falar tchau para as meninas? Ah, ela vai mostrar a gatinha dela. Ai, ela está correndo. A Mia, gente. Gente, sabe por que o nome dela é Mia? Porque ela é Mia muito. Ah, meu tatu aqui, gente. Vamos encerrar o vídeo com a mamãe? Vamos? Vamos? Vem aqui então também, Má. Para a gente encerrar o vídeo. Bom, meus amores. Eu vim aqui. Eu vim aqui para encerrar o vídeo da faxina do nosso dia hoje. Tá bom? Tá bom? Eu não filmei para vocês eu lavando o banheiro, porque como a Sofia hoje ela não dormiu, ela ficou... Ai, meu Deus do céu, filha! Ela ficou o dia todo fazendo bagunça e a Maria Clara cuidando dela. Então, como é a Maria que me filma lavando os banheiros, hoje não deu certo, tá bom? Mas, está tudo limpinho, a casa cheirosa, já dobrei roupa, tem mais no varal. A Mia aqui, gente. Espero que vocês gostem, tá bom? Hoje à noite a gente ainda não sabe o certo que a gente vai fazer na janta, mas eu vou gravar para vocês, tá bom? A gente. A gente não sabe se vai fazer comida japonesa, ou churrasco, ou uma comidinha mesmo, mas eu vou filmar para vocês e amanhã eu posto outro vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, gente, de dar like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Porque isso faz toda a diferença para mim que estou começando agora, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, Tassu. Fala tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.